Então, gente, mais uma dica da Delícias da Ivonete. Hoje eu vou mostrar a minha planta para vocês aqui. Que coisa linda que elas estão, todas. Olha a minha samambaia. A altura que isso está. São enormes minhas samambaia. Maravilhosas elas são. Olha para vocês verem que coisa linda. Gente, eu tenho bastante samambaia. Eu adoro. Isso aqui é um pedacinho do meu jardim de inverno. Isso daqui. Maravilhoso. Vou mostrar as outras para vocês que eu tenho. Mais um pouquinho delas aqui, olha. Mais uma samambaia linda que está em cima ali, olha. Para vocês verem. Tenho muitos, gente. Tem mais esse vaso grande de ráfia. Maravilhoso, gente. Eu adoro plantas. Tenho tantas aqui para me cuidar. Eu também. Esse é mais um pedacinho de ráfia, gente. Que eu plantei no chão. Olha que coisa mais linda que ele está. Esse é meu netinho, gente. Que fica comigo aqui. Fica direto comigo aqui. Olha que coisa linda que está. Fala. Então, gente. Esse aqui é mais um pedacinho do meu dia a dia. Das minhas plantas que eu cuido todos os dias também. Esse é meu netinho que fica todo dia comigo. Até a próxima dica, tá? Até a próxima.